Gente, hoje é o dia da gente entrar na quinta casa e é aqui e a gente trouxe o Serginho, né Rafa? Porque ele vai dar reforços. É, e a gente vai ver hoje se ele é um face ou não. Porque a gente tirou a roupa, a sua roupa você falou que não era um face, né Serginho? Já falei. A gente vai ver de que lado ele tá. É, ele fala. Vai na frente, vai na frente, eles deram a pista. Parece que também foi. Ah não. Não, não tá. O que foi? Não tô vendo nada. Também tô vendo nada. Eu também tô vendo. Cadê? Eu não tô vendo. Eu também tô vendo. É real. Eita. Eles estão aqui tratados. Eles estão aqui tratados. Caraca. Pô, olha isso. Eles estão atraindo a gente pra entrar. Filho, eu não quero entrar. Gente, eu falei que não era uma boa ideia. Serginho. Eu falei que não era uma boa ideia. Eu não queria vir. Acho que não tem nada a ver. É, por que a gente tá vindo atrás do face? É uma pegadinha. A produção mandou uma mensagem pra gente. Quinta casa hoje no celular. E a gente sabia que era isso. Então vamos. Eu não tenho medo da quinta casa. Também tenho medo. Tô pensando. O quê? Tá pensando o quê? Pode dar ruim, velho. Pode dar ruim porque... O Serginho sabe das coisas. É, vambora então. Não, gente. Que embora o quê? A gente tem que enfrentar o Space. Calma, Serginho. Também não vai sair no desespero. Gente, olha só. Estou vendo aqui... Eita! Que isso? Que isso? Gente, tá lotado. Tá lotado de Face. Tá lotado. Cuidado. 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 Ai, meu Deus. Vamos cair daqui, vamos sair daqui. Ninguém mora nessa rada. Olha lá, olha lá. Eles estão numa ordem. Eles estão numa ordem. Não vai. Essa é a casa do Face lá. Desculpa, esse é onde o Face mora. É a casa oficial. A gente vai entrar ou a gente vai ficar... Eita. Eles estão vindo. Parece que a gente encerrou. Por que a gente tá aqui agora? A gente tá cercado. A gente tem hora, tem que avançar. Cuidado. Cuidado, tá cheio de vidro. Cuidado, cuidado. Você percebeu que eles estão vindo pra cima deles? Eles não estão vindo. Olha esse barulhinho. Mas a gente tem face na casa deles. Eu acho que eles não estão se sentindo bem. Estão se sentindo acuados. Os outros sumiram. Ah, não. Tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá. Olha só esse barulho, olha esse barulho. É de chuva, galera. Não é chuva não. Não é chuva não. Não é água. Sumiu, sumiu, sumiu. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. E agora? Correu, correu. Felipe, eu não tô enxergando nada. Tem que ir com você. Eu tenho uma outra luz aqui. Eu pego a outra luz que eu tenho. Tem uma água. Tem pedaço de madeira, tijolo, por toda a parte. Mas será que é pra gente pegar, galera? Não, 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 é, Sérgio. Você pode estar com vidro, pode cortar a nossa mão. É, para atrasar a gente, tá tudo lá. Eu vou levar esse tijolo. Não, não, Sérgio, não tome, não tome. Deve ter aranha, Sérgio. Aranha, Sérgio, tome. Eita! O que foi isso, senhor? O que foi isso, o que foi isso? Tem que ter mais face, gente. Com certeza eu tenho. Essa é a face do meu, é meu, ai. Olha só, tem uma ali, tem uma ali. Gente, ela não tava com certeza. Tem que ter mais face ali. Tem que ter escondido ali também. O que é isso? O que é isso? Tem que ter mais face na casa toda. Olha ali. Eita, ali, ali, ali. Ai, eu falei que eu me livo. A gente tá em todo lugar, a gente tá em todo lugar. Ai, o que é isso? Ai, que barulho foi esse? Vamos nos comunicar. Vamos nos comunicar. Olha ali. Olha aquilo ali, Rafa. Eles tão fazendo vários barulhos. Sim. Tem muito, tem muito. Felipe, vamos sair daqui. Olha lá, tem lá do outro lado também. Ai, que eu tô aproximando aqui, Felipe. Eles não estão com medo. Eita. Eles não estão com medo, porque eles conhecem o Serginho. Eita. Nossa, tem uma piscina. A gente vai embora. Segura aqui pra atacar. Eu e o Chef, vamos embora. Não, 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 gente. Não, a gente tá indo. Vem, Chef. Vou tentar atacar. Segura aqui pra ver se eles vão fazer alguma coisa. Eita, Felipe. Ele não tá com medo. Olha ali, olha ali. Ele não tá nem um pouco com medo. Eles não viam, né? A gente tá ficando cercado. A gente tá ficando cercado. Eles tão cercando a gente. Eles tão cercando a gente. Eles tão cercando a gente. Cada vez mais perto. Vamos. Bora, 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 bora. Pesta, 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 pesta. Pega, 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 Rafa, pega. Tá bom, tá bom. Tá bom, já foi. Vamos, vamos, vamos. Eita, vambora, vai, vai, vai. O que você está escrito nessa pista, Rafa? É a pista, calma. Cadê a luz, querido? Eu estou achando alguma coisa. Onde estou atualmente? Ha, 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 ha. Entendi nada. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Ei, eita. Vamos sair daqui, mas não dá. Eita, se a gente está ali. Se a gente está ali, se a gente está ali. Para ali, para ali. Oi! Eita, se a gente está ali, não dá. Ai, meu Deus. Vem! Vem! Essa borracha. Vai ali. Vieja. Vai! Vai! Vem, vai! Vem, vambora! Vem, vambora! Vem, vambora! Vem, vambora! Que isso, que isso? Tem uma pista que tá acontecendo aqui! Felipe, pega essa pista! Meu Deus, olha isso! Agora vocês estão na minha mansão! Ah, boa sorte! Aqui é a casa do Spaces! Essa é a mansão do Spaces! O que é isso? Gente, aqui é a casa do Spaces! Ai, gente, a gente tá cercado! Vem, vambora! 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 Olha só, não terá esse final na próxima. A gente conseguiu fugir. Mas vocês não conseguiu fugir lá, só porque eles não enxergam muito bem. Tá sem luz lá. E aí eles não estão enxergando muito bem. A gente não tá botando a luz. Então eles só correm quando vem a nossa luz. É por isso que eles não pegaram a gente. Sabe o que eu acho? Tá óbvio isso, tá óbvio. Sabe o que eu acho? Que eles entram na mansão por ali. Eles pulam e já saem pertinho da mansão. Caramba, é mesmo. É uma entrada. Que doideira, hein? Serginho, é face ou não é? Eis a questão. Comenta aí. Se você acha que o Serginho é o face, comenta. Se você não acha que o Serginho é o face, deixa o like no vídeo. É isso, galera. Um beijo. Um beijo e até o próximo vídeo. Deixa muito like no vídeo. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.